Invasão pet. E é, Manu, o Cárcer, nosso especialista em comportamento animal, se deparou com um caso, digamos, peculiar. Será que dá pra chamar de peculiar? Manu... Eu tenho até nervoso, minha Cárcer. Eu vou dar uma dica. É tipo assim, tipo um bichinho que ela foi ajudar? Não. Na verdade são dois? São dois, mas são dois bichos fofinhos. O spoiler... Fofinho? Não, não, não. Ah, é, fofinho. Ó, eles são tão fofinhos. Ó o nomezinho deles. Ed e a Mora. Ele é tão fofinho. Pra contar que é mamífero como nós. São mamíferos, né? É, fofinho. E aí eles têm um comportamento, assim, digamos, mais... Roedores? Mais quietos, assim, né? Então, um é quietinho. A outra tá super agitada. Roendo toda a gaiola. Tá contando demais, já. Não, mas tá aqui, ó. É pra falar isso. Eu tô falando. Tá aqui, tá aqui, Glinda. Ai, meu Deus do céu, eu tô nervosa. Eu tenho fobia de três bichos. Mas eu vim aqui hoje pra acabar com a fobia. Ah, então tá bom. Tá bom. Então tá. Então, Mina, vamos conferir essa invasão pet de agora. A rata roeu a gaiola do rato Ed. Executando. No invasão pet de hoje, a gente veio conhecer o Vitor e seus dois bichinhos de estimação. A Mora e Ed. Vocês imaginam quais são esses bichinhos? Quem é a gente Pokémon? Vitor! Pô, dá licença. Os bichos de estimação. A Mora e Ed do Vitor. Tenho certeza. Vocês jamais teriam na casa de vocês. Vocês imaginam o que pode ser? Chega a próxima. Sim. Aqui estão eles. Presta atenção. Não, não. Não baixa a lente. Para tudo! Porque a hora que eu começar a olhar esse bicho, eu vou ter um ataque de fofurice. Ah, mas o gente, que tido. Essa é a Mora? Essa é a Mora. Ai, vem aqui, a Mora, vem. Mora! Só não tira um pedacinho do dedo, tá? Não mordo, tia. Eu sou a do bicho. Você sou a do bichinho? Eu sou a da bichinha. Eu sei que as pessoas têm muito preconceito que esses animais são sujos. Muitas doenças estão associadas com eles, mas, gente, esse bicho é incrível. Oh, mas você, ai, olha, gente, dá uma olhada. Olha só. É perfeito. Qual que é o teu problema aqui? Por mais que eles são soltos, né, todas as noites, essas solturas não são suficientes pra eles. Eles acabam ficando estressados, né, porque eles precisam gastar muita energia e são animais muito inteligentes. Eles precisam desse gasto. O mais legal, por isso que eu dou a dureta, é poder contar pra você que os ratos são animais espetaculares. E a gente estimulando da maneira correta, a gente pode descobrir vários comportamentos que você não acredita e que dá um excelente pet. Primeira coisa que eu preciso ver é o seguinte, o Ed não é castrado. Não é. A gente vai ter que castrar o Ed. A não ser que você queira, daqui a um ano, ter uma casa de ratos. Saindo ratos pela janela. Abre a janela e deixa o sol entrar. Você dorme nesse quarto? Sim. Dorme. Porque eu fico imaginando. Vitor. São animais de ambiente. Eles são noturnos. Sim. Você consegue dormir? Olha, tem dia que... Não. Tem dia que eu pego e tenho que ir na sala. Não. No e-mail, você disse que existe uma amizade muito improvável. Sim. Qual o bicho que vocês acham? Não, não é gato. Gato também é demais, né? Vamos abrindo. Pode mandar. Oi! Olá! Olá! Como que é o nome dela? Lira. Senta aqui do meu lado. Ih, ela vai sentar no meu copo. Vai, ótimo. Olá, olá, olá. Acorda com a sua. A primeira interação dela foi com o Eddie. Ela foi bem assim, mais ou menos, onde você tá. Encostou a cabecinha aqui na gaiola. Ficou cheirando ele. Ele vinha fazer a baguncinha assim no cozinho. Você tem vídeo disso? Diz que tenho. Tenho. É bem curtinho, mas eu tenho. Ai, salvos! Então, fui aproximando, né? Durante toda a semana eles, né? Respeitando o espaço de cada um. O tempo de cada um. Até que, né, eles se deram. Aqui, como é que seria? O Tom e o Jerry. É o gato e o rato. Você tinha que fazer uma dupla sertaneja aí de... Né? Do cachorro e do rato. E nessa loucura De dizer que não te quero Bonecando azar... Sério? É demais pra minha cabeça uma coisa dessa. Pra tu também, né? Olha isso. Pega mais um. Ela meio que faz como a gente... Quando a gente come espiga de milho, sabe? Você vai se despedir dessa sua gaiola. E agora, como eu me apaixonei, Ou eu levo eles pra minha casa... Aí não. Aí eu não concordo. Ou eu trago uma mansão pra eles. Ah, eles vão gostar? Então a gente vai pra oficina. Vamos bolar todo um projeto. Vamos construir. Depois a gente volta. Dentro do ambiente que a gente vai criar, A gente precisa assegurar que ele tenha toquinhas. Porque rato adora dormir. Corda é muito legal. Porque vocês não imaginam como cordas podem ser desafiadoras pra eles. Foer ou então andar sobre elas. Como que você acha que o rato entra no navio, hein? E eu vou colocar feno. Olha quanta diversão. Tem um rolo inteiro. Brinquedo que se renova quanto eles quiserem. Vitor, a pergunta que eu acho que todo mundo tá se fazendo é, como assim, ratos? Quando eu era criança, né, minha irmã começou a se alucinar com uma pessoa que tinha um lixo meio exótico, que é um bicho que come os ratos. Que bicho era? Uma cobra. Uma serpente, tá? Isso. Tinha alguns que ela passava a não se alimentar. E esses que ela não se alimentava, a maioria ficou todos com a gente. Então, a história de amor entre você e os ratos já existe há muito tempo. Eu não tinha um nojo que normalmente as pessoas olham, nossa, é com um rato. Eu falo, meu Deus, gente, um rato, que legal. Quando eu tive a primeira oportunidade, assim, de ter, eu falei assim, nossa, fiquei que nem doido, né? Quero, 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 quero. Aí eu consegui. E pra você, o que que significa? Cara, é um carinho muito grande. Eu gosto bastante de bicho, eu sempre gostei. E roedor, eu acho muito legal, muito legal. São muito, muito amorzinho. Vamos parar de falar, vamos lá? Vamos. Quero te mostrar, vamos ver qual que vai ser tua reação. Não só pra ele, como pro Ed e pra amor. Então, vamos embora. Vamos. Faz malabarismo e vem de costas. Um, dois, três e já. Meu Deus do céu. E chama muito grande. Ô. Meu Deus. Você tá vendo que ele tem esses buraquinhos e tem rampinha? Sim. Então, eles podem ocupar o armário inteirinho. Você sabe o quanto eles adoram se intocar, ficar escondidinhos. Então, tem pra coer também. Isso aqui é bobina. Sim. De papelão. Eu coloquei esse papel higiênico. Eles adoram. Eles adoram. Sim. Você sabe disso. Sim, eles coem tudo e levam com uma toquinha, faz um minhozinho. E tudo isso pra que eles gastem mais energia, né? E, além de gastar energia, você ter um estímulo cognitivo. Você ter como estimulá-los pra que eles não se estressem por estarem no cativeiro. Sim. Nossa. Eu adorei. É muito grande. Meu Deus, ficou muito incrível hoje em dia. Pra eles roerem também, madeirinha. Cordo também, eles adoram com corda. Vai ser uma bagunça, olha também disso. Vai ser muita bagunça. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Felicidade pra você, pro Amora, pro Ed, pra Lira, pra toda a sua família. Muito obrigado. De ratoninos e... Um tamanho desse, provavelmente haverão mais. Vai ter mais espaço. O trabalho da Manu é excepcional, né? Sabe qual é melhor? O Ed, a Mora e o Victor estão aqui no palco com a gente pra contar como é que foi essa experiência, né, Manu? Mas eu só queria chamar a atenção pro fato da Glenda tá mais longe dos ratinhos do que ela fica das experiências dos loucos por ciência. É. Mas eu não consigo ficar longe da Glenda. É, amor. Eu tenho uma... Eu tenho fobia. Trata-se de fobia? É fobia mesmo, assim. Tá, então eu respeito. Mas eu não tenho... Olha só, eu tenho só fobia. Mas se uma afungadinha. Não, eu tenho. Não afungadinha, não. É sério? Seca. Não, é sério. Olha, devo? Eu não tenho problema, não. Eu só fico na dúvida qual a possibilidade de ele sair pulando da minha mão, porque acho que muita gente vai ficar meio nervosa. Não, mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso eu ajudar e colocar ele na sua... Deixa eu ver. De boa, Glenda, olha que prova de coragem. Não, você é demais. É que eu sou sua fã. Você sabe disso? Olha só. Assim, ó. Ah, eu não fico sem você assim. Imagina que eu vou cheirar um cagote. Ah, é lindo isso, vai. É lindo. Vai dar beijinho. A próxima é beijinho. Mas eu queria que você reforçasse isso pra gente. Eles são carinhosos? São. São carinhosos. Devolve o carinho que você dá pra eles? Sim, bastante. É? Não, dá pra ver que eles são carinhosos. Mas são mesmo, Glenda. Eu sei. Gente, mas eu tô falando sério. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, você enfrenta algum, já enfrentou algum problema com o vizinho, por causa de preconceito, que é rato, essas coisas assim? Preconceito, não. Mas assim, sempre quando olham, eu ando com eles no ombro. Assim, saem na rua, dão uma volta, e o povo olha, gente, um rato no ombro do menino. Aí, olham, falam, nossa, eu posso fazer carinho? Ele foge. Desculpa, perdeu. Imagina. Ele quer ir embora. Não é você. Ó, deixa eu falar um negócio. Existe preconceito demais contra rato. É, por isso que eu perguntei. Demais. Só que é o seguinte, rato que tá na rua, ele é sujo? É, mas por quê? Ele tá onde? No esgoto. Quem fez o esgoto? A gente. Então, rato é sujo por conta do esgoto que ele tá. Mas o rato que foi criado em biotério, que é desde pequeno, ele não tem contato com nenhum, com nenhum patógeno, entendeu? Mas, por exemplo, a gente sabe que tem algumas raças de cachorro, agora é minha ignorância, tá? Eu sou completamente ignorante no assunto. A gente sabe que tem umas raças de cachorro que são um pouco mais violentas que outras. Umas são mais fofinhas, outras raças não são nem tanto. Com os ratos também tem isso? Tem uns mais nervosinhos, outros mais fofinhos? Todo indivíduo, pode ter variação de indivíduo, né? É, não, a gente também. De vez em quando, a gente tá de TPM. Eu sempre dou risada, porque tem gente que fala assim, ah, eu vou comprar um porquinho da Índia, eu vou comprar um hamster pro meu filho, que é demais. Mas, um rato é mil vezes mais manso do que um hamster. O hamster vive pendurado no dedinho da criança. Rato, desde pequenininho. Zeca, você se apaixonou. Não, eu tô gostando de ver. Tô ligada. Pra Glenda ficar assim, você acha que é um rato meio esquisito, meio feio? Olha como ele fica bonito com um franjão, assim, ó. Ai, que bonito. Olha que lindo, olha que lindo que ela ficou, olha aqui, fecha aqui no franjão. Olha só, ficou lindo. Essa é a? Esse é o Ed. Esse é o Ed. O Ed com esse cabelo jovem guarda arrasou. Nossa, ele tá muito titãozinho e chororó, né? Ele tá muito bem. É muito bonito. Parece Miquinho. Mas também gosta de cabelo. O Vitor, ele se deu mal, gente. Juro, os ratos estão comigo. O Vitor perdeu. Perdeu, perdeu, Vitor. Vitor, você é ciumento? Bastante. Mas realmente, ciume detectado, ciume detectado. A última pergunta pra gente encerrar. Eles são até limpinhos. Eu tô achando que eles tão se lavando assim, tá fazendo assim com a mãozinha. Eles são auto-limpantes. Auto-limpantes. Ratos de estimação devem tomar banho, Manu Karsten? Não, não devem. Eles são auto-limpantes. O Vitor, assim que colocou na outra gaiola, eles começaram a se limpar o tempo inteiro. Bastante. Eles aproveitaram, Vitor? Muito. Bastante. Fizeram a maior bagunça. Estão aproveitando aquela mansão. Porque é muito grande. E é uma correria danada. É, que legal. Que bom. Manu sempre resolvendo tudo, né? Super mamulinhação. Helena, depois disso, se você ainda tivesse a resposta pra rato, tá com nada. A Cielos Fofistas, parabéns. Que bom dar esse carinho pra bicho. Todo bicho merece o carinho. Não, todo bicho. Eu tô falando isso porque tem gente que tem fobia mesmo. Eu tenho nervoso mesmo, é de verdade. Outro dia eu subia no sofá por causa da barata. Ih, ó, vai dar DR. Aqui é a DR. Aqui, vamos sem DR aqui, ó. Vamos sem DR.